Música Presidente da República reconhece a inundação na Conteste, tamba planeamento urbano e a capital dele desorganizado. Presidente da República, Zé Ramos Orta, até tem inundação na Conteste, Caratina e a capital dele, tamba planeamento urbano e a cidade desorganizado. Sefe Estado, Ratolha Hirakneli, Rússia Conferência da Imprensa, Nebihalau e a Sala Conferência Aeroporto Internacional Nicolau Lobato, Quinta Ney, Afim Participa e a Cimeira Vibran Gujarat, Índia Badala Sanolo. Podem vir os engenheiros todos que aparecem no mundo, não vão resolver 100% esse problema pela localização da cidade. Há 500 anos atrás já havia inundações, mas dele não existia. E agora, casas em toda a montanha, junto ao rio. Melhorias pode fazer, e daí que, com o apoio dos Estados Unidos, no Millennium Challenge Corporation, ver o saneamento de Dili, melhor saneamento, melhor escoamento de águas, etc., pode reduzir. O Dambô também acontece e a terça, né? Resulta, a comunidade de Baracneuma sofre inundação, inclui instituição no Estado do Balon, na Belé, Ralao Serviço, Rodea, também inundação. Lúcia Númeral, Adére Tuménes, Zémeen.